Colchão Center é um premier no Shop Tour. Primeira vez? Primeira vez. Olha, pra arrebentar, viu, gente? Eles vão fazer bastante sucesso, resolveram baixar o preço de tudo. Você que tá aí precisando de colchão, você que já não aguenta mais acordar com aquela dor, né? Se dorme com o colchão errado, a gente já acorda mal. Tá perdido. Então, aqui sim, você vai comprar um colchão bom, barato, eles vão facilitar em quatro pagamentos e, além disso, vão te dar toda a explicação de que tipo de colchão seria mais apropriado pro seu tamanho, pro seu peso. Não é verdade? Jusmar. É isso? Jusmar. É diferente, hein? É isso, é. Que a gente não esquece mais. Vamos mostrar esse colchão aqui. Esse é um colchão Hortomaster pra pessoas de até 150 quilos. Você que é mais leve, pode dormir nesse? Pode, não pode? Pode. Esse colchão tem garantia de cinco anos. Eu vou vender pra vocês no tamanho casal, de 1,28 por 18 de altura. Tá custando quanto? 4,62 e 25. Quatro parcelas, 62 reais e 25 centavos. Esse colchão é nota 10. Agora, aqui a gente tem outro tipo de colchão. Esse colchão aqui, ele é o Eliella, densidade 33, tá? Tem a camada macia. A gente, inclusive, tem o demonstrativo aqui. Ele é super gostoso. Eu acabei de experimentar. É bom esse colchão. Com selo de garantia do Iner, cinco anos de garantia. Todos eles têm cinco anos de garantia. 1,28 por 18, tá custando quanto? 4 de 49,50. Quatro parcelas de 49,50. Aqui ao lado, olha, a gente tem um colchão com densidade 28, com selo do Iner também, três anos de garantia. Esse tem o tecido em matelaceta custando 4 parcelas de 17,25 reais no tamanho solteiro, na medida 78 por 14. E nessa medida, que é 1,28 por 14, quatro parcelas de 27 reais, tá? Que seria o tamanho casal. Colchão Center tem tudo o que você precisa pra dormir gostoso. Tá com promoção até o dia 31, gente. Promoção de férias. De segunda a sexta-feira, de oito da manhã até às sete e meia. No sábado, de oito até às cinco. Domingos, de nove até às quatro. Na Conselheiro Carrão, 2884 Vila Carrão. E na Praça Doutor Sampaio Vidal, 283 Vila Formosa. Telefone daqui? É 296-7739. Ai, vai ser tão bom. Você vai dormir bem com a Colchão Center, certo? Tranquilo. Então vem.